Fala galera, tudo bem? Beleza? Passando aqui pra falar pra vocês, né? Eu não tô conseguindo colocar vídeo esses últimos dias aí Eu tô com esse bicho geográfico no pé que inflamou Juntou umas bolhas bem feias Vou até colocar aqui, cara, não pra... Mas no sentido como... Pra ver, né? O que que pode acontecer Tô passando umas penas duras aqui, mas tudo bem, com fé em Deus Tô voltando agora pra Santa Casa lá pra ver se... Vê se eu consigo, sei lá, dar algum jeito Reminizar um pouco a dor Que agora dói, viu gente? Agora dói Mas com fé em Deus aí Vamos passar por tudo isso aí Daqui a pouquinho já... A gente já volta aí postar vídeo Quero agradecer muito a Priscila, a minha esposa Que tá cuidando de mim Tá cuidando do meu pé Tá tendo paciência comigo aí Né? Mas tá tudo bem, eu sou muito grato a Deus Por todos aí, pelo carinho que estão demonstrando aí É uma coisa simples Coisa simples, só que incomoda, né? Incomoda bastante Mas vamos passar por essa também Ah... Balança, mas não cai Não é verdade? Então quero agradecer a todos aí E quero fazer um agradecimento muito especial pra minha esposa Te amo, meu amor Vai dar tudo certo Fica tranquila Bora Valeu, gente Obrigado Logo mais, se Deus quiser Tô voltando nos vídeos aí Hoje live, gente Infelizmente Gostaria muito de estar fazendo A Priscila também Mas Infelizmente eu peço a compreensão de vocês Que hoje Hoje não vai ser possível a gente fazer a nossa live Mas A gente volta em breve aí Tá bom? Na live Tá bom? E vídeos aí Vamos ver se Se vai dando aí pra Pra Priscila Colocar mais alguns vídeos durante a semana A gente vai se conversando Vai falando aí E tá tudo certo Então agradeço muito O carinho de todos vocês aí Tá? Meu amor Fica tranquila É nóis Te amo Tchau